A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 32 a 45 Naquele tempo os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eles responderam, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e que os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate para muitos. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor chamou os seus discípulos, grupo dos apóstolos e outros discípulos, como continua chamando até hoje. Todos são chamados. Todos podem ter o seu lugar no reino de Deus. E ele gradualmente, com muita paciência, teve que ir formando os seus discípulos para que mudassem de mentalidade. Eram muito limitados, muito frágeis. E nessa fragilidade, havia ciúme entre eles, inveja, carreirismo, desejo de passar à frente dos outros. Desejo de outros, desejo de posições. E Nosso Senhor tem que corrigi-los pouco a pouco. A pretensão daqueles dois, Tiago e João, dois irmãos, são santos, não é? No entanto, queriam passar na frente dos outros. E os outros, com ciúme, com inveja. Porque ali se instalava um clima de competição. E até hoje, nós precisamos aprender essas coisas. Porque a tentação do carreirismo, da competição, da vanglória, de passar por cima dos outros, de pisar os outros. Essa tentação continua presente entre nós. O Espírito Santo nos dê a graça de superá-la. De vencer essa tentação, para que nós nos sintamos e vivamos de verdade, mais como irmãos uns dos outros. É a palavra de vida eterna. O Espírito Santo nos dê a graça de superá-la. Obrigado.